Teve toda a repercussão aí do ataque do Bolsonaro à Vera Magalhães, depois isso continuou durante a semana, com as campanhas levando a Michele Bolsonaro para falar na TV, a Janja do Lula também foi falar na TV, o Bolsonaro deu entrevistas dizendo que ele defende as mulheres, os filhos colocando, postando, ter ele vestido de mulher, enfim. Esse segmento, vamos ver daqui a pouco o dado como é que está. Eu queria uma análise sua, da pesquisa de uma maneira geral, mas nessa perspectiva desses erros que o Bolsonaro cometeu. Perdeu mais uma semana, como o Bobic falou aí? Então, Kennedy, a impressão que dá é que qualquer esforço que Bolsonaro faça não é suficiente, não é forte o suficiente para fazer com que ele saia do mesmo lugar. Várias coisas aconteceram entre essas últimas pesquisas, que foi o debate, foi as entrevistas do Jornal Nacional, foram essas concessões todas de auxílio, e parece que nada foi suficiente. O Bolsonaro estava com 32, conseguiu baixar para 31, isso falando de IPEC, quando a gente olha para o Datafolha também, o Datafolha do dia 2, agora da sexta-feira, ele estava com 32, no anterior também estava com 32, então aparentemente ele está estacionado. Dentro da campanha do Bolsonaro, tinha sim uma expectativa de que com todas essas coisas que aconteceram no meio do caminho, a candidatura pudesse ser mais alavancada. O horário eleitoral gratuito começou no dia 26, e normalmente os presidentes que tentam reeleição, eles costumam aumentar bastante a pesquisa de intenção de voto com o início do horário eleitoral gratuito. Não aconteceu isso em relação a Jair Bolsonaro. Então agora ele precisa de um milagre, a gente está a menos de um mês do primeiro turno, e o que pode ser esse milagre? A campanha está postando muito nesse 7 de setembro, vão ter muitas manifestações, o presidente Jair Bolsonaro inicialmente, ele foi aconselhado por aliados próximos a não bater tanto no judiciário, a ter um discurso mais ameno, mas pode ser que agora, diante desse quadro estacionado que ele está vivendo, pode ser que agora ele aposte, ele faça uma aposta maior para esse 7 de setembro, pode ser que ele mude de ideia e realmente adote um discurso um pouco mais firme, um pouco mais acenado para a militância clássica. Mas o que a gente vê até agora são essas tendências das pesquisas mesmo, de que a margem de mudança é muito pequena entre quem quer votar em Lula e quem quer votar em Bolsonaro. A gente viu ali uma certa dança de cadeiras na chamada terceira via, Ciro cresceu um pouquinho, Simone cresceu um pouquinho, mas tudo muito dentro da margem de erro, não dá ainda para a gente analisar se isso é uma questão relevante ou não diante do cenário eleitoral como um todo.